Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Tu tá querendo catucada Será que tu tá preparada? Tô vendo que tu tá chapada Então receba a metralhada Então receba a metralhada Então receba a metralhada Então receba a metralhada Chama na pressão Isso é leozinho e papai Se é putaria, tô tomando Tu tá querendo catucada Será que tu tá preparada? Tô vendo que tu tá chapada Então receba a metralhada 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 Topa no paridão E do jeitinho que tu gosta Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura Das que sabe cê tá forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe bebê pinga Das que me deixa louco Assim Sabe o que eu gosto? Gosto da pegada segura Das que sabe cê tá forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe bebê pinga Das que me deixa louco Toma! Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha E do jeitinho que tu gosta Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura Das que sabe cê tá forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe bebê pinga Das que me deixa louco Assim, sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura Das que sabe cê tá forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe bebê pinga Das que me deixa louco Toma! Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha E do jeitinho que tu gosta 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 Oh, 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 oh Sometimes I get a good feeling Yeah Get a feeling that I never, never knew Never had to go Oh, oh, oh I get a good feeling Yeah Oh, oh, oh Sometimes I get a good feeling Yeah Get a feeling that I never, never knew E vamos começar o piseiro Bora fazer putaria Simbora beber cachaça Dançar com a novinha Tá na hora, chega, cuida Vamos botar pressão Bora levantar poeira Na frente do paredão Vamos começar o piseiro Bora fazer putaria Simbora beber cachaça Dançar com a novinha Tá na hora, chega, cuida Vamos botar pressão Bora levantar poeira Na frente do paredão Isso é Leozinho e papai Chama na pressão E vamos começar o piseiro Bora fazer putaria Simbora beber cachaça Dançar com a novinha Tá na hora, chega, cuida Vamos botar pressão Bora levantar poeira Na frente do paredão Vamos começar o piseiro Bora fazer putaria Simbora beber cachaça Dançar com a novinha Tá na hora, chega, cuida Vamos botar pressão Bora levantar poeira Na frente do paredão B.B.I.E. 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 Hoje vai ter encontro de paredão B.B.I.E. B.B.I.E. B.R.I.E. B.B.I.E. Cachaça milhão Chama a galera E vem fazendo assim Regaça o paredão Papoca é meu solinho Hoje vai ter encontro de paredão B.B.I.E. 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 B.I.E. Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na descidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai beber Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na descidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai beber Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na descidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai beber Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na descidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai beber Caota é classe Hoje vai ter encontro de paredão Bolão de vaquejada, cachaça milhão Chama a galera e vem fazendo assim Regaça o paredão, papoca meu solinho Hoje vai ter encontro de paredão Bolão de vaquejada, cachaça milhão Chama a galera e vem fazendo assim Regaça o paredão, papoca Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na decidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai bebê Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na decidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai bebê Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na decidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai bebê Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na decidinha Ela vai quicando, quica, quica, vai bebê Aumenta pra atorar, regaça pra tremer na decidinha Se é putaria Pô, toma Piancedê, o moral de Jacobina Falei, tô acostumado com essa vida de maloca Menina a noite toda vai ser só no bota-bota Amor, que nada, botada e curtição Tem vida mais ou menos, não troco por essa não Não tem amor, pode crer, isso é pura curtição O uísque, narguile, bota, dá pura pressão Sei que sou malvado, respeito meu momento Comigo é só botada, é só botada no talento É só botada, botada, botada no talento Enchei do animal, se prepare pro movimento É só botada, botada, botada no talento Enchei do animal, se prepare pro movimento Botada, botada, botada no talento Enchei do animal, se prepare pro movimento É só botada, botada, botada no talento Enchei do animal, se prepare pro movimento Chama a pressão Isso é leãozinho A putarinha gostar em nós Falei, tô acostumado com essa vida de maloca Menina a noite toda vai ser só no bota-bota Amor, que nada, botada e curtição Tem vida mais ou menos, não troco por essa não Não tem amor, pode crer, isso é pura curtição O uísque, narguile, bota, dá pura pressão Sei que sou malvado, respeito meu momento Comigo é só botada, é só botada no talento Enchei do animal, se prepare pro movimento É só botada, botada, botada no talento Enchei do animal, se prepare pro movimento Música 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 Música